Hoje estou fazendo um teste de técnica de voo aqui no parque Knidnik, fazendo voo baixo exercitando a motricidade fina e movimentos leves numa área fechada e eu estou fazendo um teste pilotando com os polegares nos sticks, então eu já estranhei um pouquinho, este é um DJI Mini 2, ele é um pouco instável em alguns momentos, eu estive voando antes e percebi que ele desliza um pouquinho para o lado, mesmo soltando os sticks ele teria que ficar travado, ele dá uma jogadinha assim para os lados, então por vezes a gente fica com ele na mão assim, bem controlado, mas às vezes alguns movimentos ele é um pouco instável, por exemplo para fazer a curva aqui eu tive que parar, não foi um movimento contínuo e isso eu gostaria de exercitar e pegar prática com Mini 2, por exemplo, este movimento que ele fez para a direita eu não ordenei, eu simplesmente soltei os sticks e ele foi, então é algo assim que para uma área fechada não é muito legal de acontecer, porque dependendo se você está perto de alguma coisa ele pode colidir, mas também o fato de eu estar pilotando com os polegares a motricidade fina ela não fica tão boa, os movimentos eles a gente não tem o mesmo controle como se estivesse segurando o as duas alavancas ali com o polegar e com o indicador de cada mão aí tu consegue fazer aqui eu quase peguei na planta consegue fazer movimentos bem sutis então quando acontece aqui que eu parei e aí ele fica, eu largo né, o controle ele fica dando uma mexida assim uma como se ele estivesse centralizando assim né, ele dá uma dançada e para isso é uma coisa que eu particularmente não acho muito legal no Mini 2 então agora eu vou passar aqui no meio dessas árvores, eu escolhi um trajeto bem deserto aqui e estou também contando com a ajuda aqui da minha esposa movimento bem sutil e eu quero passar bem próximo aí das das plantas em espaços pequenos, ó aqui essa jogadinha para o lado esquerdo não eu não fiz ele foi sozinho aí é um pouco complicado assim deixa a gente até meio tenso eu vou dar uma olhadinha aqui olha também essa oscilada que ele dá uma dançada assim uma acambalhada isso ali ele faz por conta né é um movimento que que eu não faço e quando eu sinto que ele perde a direção que eu não estou que ele faz uma direção um pouco diferente da que eu não estou dando aí eu largo os sticks para ele parar e aí ele fica fazendo assim um e fica fica parece que fica meio tonto assim né aquele joão bobo assim fica mexendo um pouquinho ele não para então tem drones que tu larga ele fica paradinho não mexe então o mini 2 ele tem disso né ele não fica parado às vezes ele oscila especialmente quando você faz uma curva né você deixa o stick do lado direito para frente por exemplo e você vai girando o eixo do drone do drone a frente do drone para lá vingente então eu vou não vou incomodar vou fazer um outro caminho aqui plano b depois eu volto para essa região então que eu estava dizendo você se você está indo para frente por exemplo e faz um movimento para o lado ele parece que ele vai mas ele vai derrapando assim né ele não ele não segue o caminho ali ele faz um ele faz um balão e isso dependendo da situação né é um pouco complicado de lidar então para isso tem que compensar né ajudar um pouquinho também também com com o stick com o stick ele dá do lado direito botar um pouquinho se você quer dobrar para a direita por exemplo não deixa só para frente você gira o eixo do drone e também joga um pouquinho para o lado direito e daí ele compensa aqui aqui eu já estou segurando o drone com as duas com as duas com os dois dedos vou fazer um teste aqui eu acho que eu eu terei um pouquinho mais de controle dele depois que o que o cérebro entende o que que o que que tem que fazer para compensar né se torna interessante então por isso que eu estou fazendo esse exercício aqui para porque eu tenho parâmetros para para deixar para aperfeiçoar né a minha o meu movimento do drone então por exemplo eu tenho árvores próximas e eu consigo então ter parâmetros para saber como que o drone está se comportando então esses pequenos problemas que eu relatei eu não consigo perceber isto voando lá na nas alturas né porque não tem nenhum parâmetro parâmetro que tem são é está muito distante e aí a gente não consegue perceber aqui você consegue ver ó botei um pouquinho botei para frente ele ele jogou um pouquinho para o lado o que que está acontecendo então aí a gente vai vai ajustando né o movimento fino para que ele tenha uma precisão maior então o propósito desse voo hoje é é treino mesmo é porque não tem nenhuma beleza assim né beleza claro sempre tem essa essa mata e tudo mais este vídeo aqui eu poderia fazer com uma câmera na minha mão caminhando né esse tipo de filmagem então propósito hoje não é não é a filmagem em si mas sim o treino de pilotar o drone de pilotar o drone então aqui eu já percebo que eu já estou com o drone mais na mão fazendo segurando o os sticks ali com com o polegar e com o indicador em cada uma das mãos aí a gente consegue fazer o movimento bem sincronizado sincronizado entre os dedos olha só esse movimento ele está mais contínuo mais redondo não é aquela coisa parada aquele movimento brusco assim que a gente não não gosta né e que a gente acaba sempre fazendo ó aqui eu já dei uma aceleradinha vou tentar fazer o caminho aquele ali que eu estava querendo fazer antes tinha gente vindo ó já me sinto bem mais seguro pegando com os dois dedos em cada stick e eu percebi que os pilotos de drone aqueles de corrida que é uma coordenação absurda que esses caras tem eles usam essa técnica de segurar com os dois dedos e aqui eu já me sinto muito mais seguro eu sinto que ele está na minha mão até aumentei a velocidade se eu estivesse só com os polegares eu certamente ele ia jogar para o meio do mato ali eu já ia parar e aí alinhar e seguir de novo então aqui eu já consigo fazer tudo meio junto é incrível né a técnica que a gente pega fazendo esse tipo de exercício aqui e uma outra coisa importante que eu ativei no drone é desativei o o retorno né o return to home eu desativei o return to home é em caso de perda de sinal porque o que acontece como tem muitas árvores aqui se eu perder o sinal do drone o que que ele faz ele ele tem três alternativas uma é subir e a uma certa altura que eu estipulo previamente e aí ele vai exatamente no ponto onde eu decolei a outra é pousar e a outra é ficar pairando né ficar parado no mesmo lugar então eu ativei esse de ficar parado no mesmo lugar porque se ele inventar de subir aqui eu eu vou estragar o drone né porque olha só completamente fechado quem voando de cima a gente só vê mato né então é interessante que agora estou fazendo um voo rasteiro debaixo das árvores é um outro ponto de vista muito interessante aliás e isso aqui permite isso que eu estou fazendo aqui é um exercício que vai me permitir depois fazer um uns voos exploratórios para passando perto assim né dos objetos de árvores e plantas e deixando o o voo mais interessante até se precisar fazer uma uma inspeção em algum lugar ou mesmo fazer um voo mais mais técnico assim né alguma filmagem necessária específica de algum ponto mais crítico eu tenho essa habilidade daí então né porque só ficar voando lá na no alto sem se preocupar muito tu tu tem uma os reflexos eles eles ficam mais mais brutos assim não tem tanta tanta sutileza né no gesto então estou fazendo o mesmo caminho que eu fiz antes é a segunda vez que eu passo por aqui agora eu vou tentar passar sem parar aqui antes eu parei né eu vou tentar entrar ali pela direita aqui eu tenho um pouquinho de receio parece que sempre quando chega nessa parte aqui o drone dá uma dançada sei lá o que que é então aqui eu vou avançar avançar para tentar voltar pelo pelo caminho eu vi que duas pessoas passaram ali agora tem uma pessoa vindo ali então eu não vou eu não vou passar por aqui eu acho que eu vou fazer a volta e vou continuar no meio do mato vou fazer o caminho de volta e e interessante que as pessoas passam ficam olhando né aquele barulho no meio do mato ali fica eu acho que a primeira impressão que dá é que é um enxame de abelha que o som ele é meio parecido aqui na neste vídeo não ele não pega né ou não capta o som e eu estou fazendo agora uma gravação em casa né posterior ou seja estou assistindo o vídeo estou narrando pensando o que eu né relatando o que eu estava pensando na hora então agora eu vou passar aqui por trás perto de mim perto de mim eu vou mostrar como é que eu estou sentado aqui ó e aí m eu vou mostrar como é que eu estou sentado aqui ó Gente, quem olha de longe Acho que o cara é um doente Pô, quem olha deve pensar Que esse cara ali tá louco Tipo, é um Cara que fugiu do hospício E tá Apreciando a natureza Bom, eu vou voltar mais um pouquinho aqui Vou fazer um voo um pouco mais Mais ousado Tem uma área ali que eu não conheço Que eu quero ir até lá Vou seguir um pouco pra Pra Mais a frente Ó, aqui eu soltei Os sticks, o drone dançou Novamente Ó, aqui ele tá parado Ele tá mexendo E poderia até ser o vento Só que aqui não tem vento Então realmente eu não sei Eu acho que o drone Ele não tem Uma precisão tão grande O mini 2 Ele é muito bom Pra custo e benefício Mas Para fazer esse tipo de De voo assim É delicado Olha, jogou de novo pro lado Parece que tem um imã que puxa ele, né Então Ele desliza É como se estivesse Andando Em cima de uma De um chão Com sabão A sensação que dá Então você tem que ter muito cuidado Assim pra não resvalar E Essa é a sensação que dá Então agora aqui Eu já tô pegando Mais a manha De ir pro lado Né Não só Quando eu quero Fazer um movimento Contínuo Quando eu estou Andando em linha reta Eu quero jogar Ele pro lado Eu faço Um Além de virar O O stick da 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 esquerda Pra girar O eixo dele, né Eu também Jogo um pouquinho Compenso um pouquinho Pro lado Ó, agora o que eu fiz Isso aí, ó Compensei pro lado Pra ajudar ele A não resvalar Né Então Aqui também Fiquei com receio De acertar essa folha Importante salientar Que este drone Não tem sensor O único sensor Que ele tem É Embaixo, né Quando ele vai Pousar Até quando você Bota a mão Assim pra ele Pousar na mão Primeiro A resposta dele O primeiro Comportamento dele É quando ele desce Ele sente a tua mão Ele Ele volta, né Então Aqui Só que aqui Não acontece Nem na lateral Nem na parte frontal Nem na traseira, né Então Não tem sensor nenhum Se tu Ratear ali Tu Derruba o drone Eu já derrubei O drone duas vezes Uma vez Eu tentei passar Assim Entre duas árvores Bem estreitas E eu Aconteceu justamente Isso aí Deu Deu estar Com o polegar Em cima E Fiz um movimento Meio brusco, né Se eu tiver Eu não estava usando Os dois dedos Ali Pinsando, né Com o indicador E com o polegar Aqui eu volto Porque o sinal Começou a ficar fraco, né E também começou Apitar a bateria O apito De bateria fraca Que é um barulho Irritante Então O que eu estava dizendo Eu derrubei o drone Ele caiu E outra vez Também Na verdade O drone Me acertou Foi um acidente Que eu tive Mas não me machuquei Tanto Então agora Vou encerrar o voo Subindo um pouquinho Aqui Para dar uma respirada E Volto Para descer Muito obrigado E aí Pela Pela Companhia E até a próxima Espero que tenha gostado Um voo Um pouco diferente